Olá, aluno do curso de leitura acelerada, bem-vindo à última aula, olha só, chegamos na última aula do curso. E nessa aula eu quero falar um pouco sobre a revisão total, uma espécie de resumaço de todos os tópicos que a gente abordou aqui, para que você possa voltar nessa aula mais vezes e poder se lembrar dos tópicos principais. Então, os pontos aqui que a gente precisa ver, que você precisa se lembrar do método, é que ele vai funcionar da seguinte forma. Subvocalização. Foi o primeiro tema que a gente tratou. Localização. Então, a subvocalização vai ter duas partes, aquela da garganta, que é quando você meio que repete vocalmente, verbalmente, o que você está lendo. É quando você pode tocar na sua garganta e perceber que você está meio que repetindo, usando as cordas vocais, o som, para ler. Existe também a da cabeça. Essa da cabeça é o que a gente vai utilizar, que é a forma que eu encontrei para você melhorar e aumentar a velocidade tremendamente, usando a subvocalização da cabeça. E essa subvocalização, da forma como a gente usa aqui no curso, a longo prazo ela vai diminuir e aí você vai conseguir ler mais rápido, sem precisar usar essa subvocalização, pelo próprio processo de treinamento. Ou seja, pelo próprio processo de, enquanto você vai utilizando a técnica, você vai diminuindo a importância dela, porque você vai aumentando a velocidade, passando lá usando o guia visual, vai aumentando a velocidade, passando de um ponto até outro ponto. Eu estou adiantando aqui o que eu vou falar. Mas aí, essa subvocalização da cabeça, ela vai diminuindo, por quê? Porque a velocidade de interpretação que você vai ter, conforme o tempo for passando, vai aumentar. Vai aumentar de tal forma que vai ficar mais rápido do que a sua velocidade da fala, entende? E aí você vai prestar muito mais atenção, vai conseguir entrar em fluxo quando você estiver lendo o conteúdo. E aí a subvocalização vai gradativamente diminuindo, porque você não vai utilizar mais ela para ler. Você vai ter aquela leitura, que é aquilo que eu falei na primeira aula, que é aquela leitura visual. A leitura visual é quando você consegue enxergar o significado da palavra sem precisar repetir ela na sua cabeça. Que é esse o objetivo final da leitura acelerada, que é que você consiga uma leitura visual. É claro que para conteúdos complicados, conteúdos complexos, por exemplo, se você estiver estudando filosofia, ou estiver estudando programação, é um tipo de conteúdo que você precisa pensar a respeito, você precisa refletir, parar de ler e usar a cabeça para pensar sobre aquilo. Ou seja, usar a leitura acelerada para conteúdos complexos não é útil. Bem claro, não é útil utilizar a leitura acelerada para esse tipo de conteúdo. A leitura acelerada é para aqueles livros que você já, por exemplo, livros de história, de história mesmo e de escola, livros de filosofia, se você já é familiar à filosofia, pode utilizar, livro eu utilizo, naqueles livros do Mário Sérgio Cortella, livros do Cove de Barros Filhos e etc. A leitura visual é aquela mais rápida que existe, essa você vai utilizar naqueles conteúdos mais fáceis. À medida que você for utilizando o nosso método aqui, mais e mais você vai se tornando uma pessoa que lê mais visualmente. Como assim? Você vai enxergar palavras pelo seu significado e não pela subvocalização. Esse é o objetivo. Quando você lê um jornal, você vai conseguir ler 500, 600 palavras por minuto, porque você vai fazer uma leitura visual nesse jornal, mas isso é com o tempo, é gradativo. Você vai percebendo isso, então não precisa se preocupar. O próximo tópico que a gente abordou no curso foi o método em si. Quando eu te disse para você, vai lá e leia, vai no YouTube, procura a voz do autor. Depois que você achar a voz do autor, você vai... Nossa, isso aqui era para ser representação da voz do autor. Depois você vai no seu texto e lê o texto com a voz dele em mente. Quando você fizer isso, você vai conseguir, você vai perceber que a sua subvocalização meio que se transformou, meio que a voz que você está utilizando agora é a voz do autor. Isso acontece várias vezes, como eu já expliquei, mas aí eu não vou entrar naquela explicação toda novamente. Então, primeiro, subvocalização, você é a voz que tem na sua cabeça, que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar como? Através de um guia visual, que eu vou explicar aqui no próximo ponto. O guia visual... É só para a gente não perder a linha de raciocínio. Você vai utilizar a subvocalização, a subvocalização de cabeça. No futuro, ela vai passar para uma leitura mais visual, como você ler as palavras através do seu significado. O método vai funcionar através de você ouvir a voz do autor. Depois, quando você lê, a sua subvocalização vai ser utilizada com a voz desse autor. E você vai interpretar o que você lê através de um guia visual. Um guia visual. E nesse guia visual, será um guia, que você já sabe o que ele é. Vai passar de um ponto até o próximo ponto, sinal de pontuação. A vírgula, a interrogação, a exclamação, etc. E você vai pular com o guia visual de um até o outro, em que velocidade, na velocidade, é que for fácil para você. Ok? Você vai pular, por exemplo, vírgula está aqui, a interrogação está aqui. Aí você vai ou lentamente ou rápido. Você tem que garantir o quê? Que você consiga pular de um ponto para o outro, lendo o que tem aqui, seguindo a velocidade do guia visual. Ou seja, você nunca vai voltar e nunca vai passar o guia visual para depois ler o que está aqui. Ok? O seu olho tem que acompanhar o guia visual e vai fazer o máximo para que não volte. Ah, eu não entendi o que eu passei. Mesmo utilizando o guia visual. Aí você tem que ver se você está utilizando a sub-vocalização corretamente, se você está ouvindo a voz do autor na sua cabeça. Mesmo que for super rápido, mesmo que for super lento. Sempre depende da pessoa. É importante salientar que no futuro, utilizando essa técnica, quando eu digo futuro, eu estou dizendo sete dias, ok? Vou utilizando essa técnica, lendo todo dia, quinze, vinte minutos, você vai conseguir pegar a sub-vocalização e utilizar a voz do autor normalmente. E aí você interpreta o texto utilizando o guia visual, passando de um ponto até o outro ponto, na velocidade que for mais fácil para você ler, for mais confortável para você ler. Por que eu digo isso? Porque, à medida que você for aumentando a sua velocidade de compreensão, de retenção do que você lê, mais e mais o seu guia visual vai se mover mais rapidamente. E esse é o nosso objetivo. Que o seu guia visual se mova mais rapidamente. E agora você entende também por que eu não falei em nenhum momento aqui sobre contagem de palavras por minuto. Por quê? Porque eu percebi que o objetivo final era o que contava. Eu queria ler um livro por semana. E hoje eu consigo ler um livro por semana. Tranquilamente. Eu não preciso ficar perguntando, ficar com aquela neura, ah, quantas palavras eu consigo ler, blá blá blá. Não. Digamos que o meu objetivo fosse ler dois livros por semana. Aí eu teria que ver. Eu leio todo dia, cerca de uma hora. Nesse tempo aqui, eu consigo ler um livro por semana? Sim. E eu consigo ler mais de um livro. Tem semanas que eu, dependendo da quantidade de páginas do livro, eu consigo ler dois, três livros por semana. Ok? Então, a partir do momento que você começa a melhorar a sua interpretação, a sua velocidade acompanha. A sua velocidade acompanhando, a velocidade da interpretação, você utilizando o guia visual de um ponto ao outro, vai melhorar a sua interpretação. E em melhorando a sua interpretação, você vai entender melhor o que você lê. Entendendo melhor o que você lê, você melhora a sua retenção, a sua memorização e a sua aprendizagem do seu texto. Isso tudo é um pacote. Ok? Eu só estou pontuando os benefícios que você vai ter. Ok? Então, vamos passar para os pontos finais que a gente abordou no curso, para que você se lembre. Então, depois do guia visual, você tem a formação de hábitos. A formação de hábitos. A formação de hábitos. A gente tem o seguinte, na formação de hábitos. A gente tem o formação de hábitos, você lê todos os dias. Não importa a quantidade, contanto que você leia todos os dias. Se você quiser fazer uma coisa mais avançada, você vai dizer o seguinte, eu vou ler todos os dias durante X tempos. Ok? Então, você vai lá, olha para a sua semana, vê se você consegue ler, por exemplo, uma hora, que nem eu consigo ler uma hora todos os dias. Você consegue ler uma hora todos os dias? Não consegue? Consegue 30 minutos? Consegue 15 minutos? Ah não, consegue duas horas por dia. Aqui você pode fazer, ler um pouquinho de manhã. Ler um pouquinho à tarde. Ler um pouquinho à noite. Ou não, ler um pouquinho só de manhã e um pouquinho à noite. Entende que isso é flexível? É muito flexível. Você pode fazer da forma como funcione melhor para você. Ok? Então, a formação de hábitos vai se dar o quê? Em 21 dias, 30 dias ou 66 dias. Que são os pontos que a ciência mostrou, fizeram pesquisa e descobriram que são mais ou menos nesses intervalos que a gente tem uma formação de hábito. Você consegue... Você pode falar, tipo, em 21 dias eu quero ler uma hora por dia. Todos os dias. Ok? Isso vai formar um hábito de longo prazo. Quando você formar esse hábito de longo prazo, o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil com que você persista isso aqui. Então, para a gente aqui, a formação de hábito é simplesmente continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas ficará mais fácil. Então, se para você é super difícil ler um conteúdo, depois de 21 dias, por exemplo, vai ficar super fácil você ler a quantidade. E se for difícil para você ler, leia menos. Leia 15 minutos por dia. Entende? O que vence a dificuldade da leitura é simplesmente você fazer todos os dias. Porque aí o seu cérebro vai pensando, pô, se esse cara está fazendo todo santo dia o exercício, quer dizer que não é que ele não goste de fazer, quer dizer que ele tem pouco tempo. E aí ele vai liberando lá os hormônios lá, os hormônios do prazer, Eu esqueci, morfina, citosina, um troço assim. Que são aqueles hormônios do prazer que você sente quando você faz alguma coisa que você gosta. Então, você come chocolate, aí você sente eles. Você tirou 10 na prova, você sente eles. Então, eu vou estudar mais porque na próxima prova eu quero tirar os mesmos 10 pontos. E aí, eu estou fazendo uma coisa todo santo dia, quer dizer que aquilo é importante para mim. Então, eu vou fazer e eu vou receber essa dose de hormônios. E aí, mesmo que antes era difícil, começa gradativamente a ficar mais fácil. Ok? Então, o ponto que a gente falou foi a formação de hábitos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a última, os últimos dois tópicos abordados aqui no curso, que foram justamente como manter o foco por maiores períodos de tempo. A gente falou sobre intervalo de atenção e a gente falou de blocos de tempo. Tem uma relação entre os dois e eu vou tratar dela agora. Agora, o intervalo de tempo, o intervalo de atenção é justamente o quê? É o tempo que você consegue ficar focado. É o tempo de foco. Ah, é quanto? É 10 minutos? É 20 minutos? E lá naquele módulo lá, eu te ensinei, teve uma aula que eu te ensinei como medir isso. É super simples, simplesmente leia o conteúdo com um timer e a partir do momento que você perceber que você começa a viajar na maionese, pensar em outra coisa sem ser o que você está estudando, você vai lá e para o tempo e fala, aquele tempo X é o tempo que eu consigo me manter focado. Então, eu vou amanhã, aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Esse tempo X que você marcou é o seu bloco de tempo, entendeu? O intervalo de atenção pode ser expandido e ele será expandido à medida que você atacar o seu limite. Lembra que a gente falou disso? Então, como é que a gente faz isso? A gente estuda o maior número de blocos possíveis naquele tempo X, que é o seu intervalo de atenção. O maior número de blocos possível no seu tempo X, que é o seu intervalo de atenção. Ok? Como que a gente faz isso? A gente vai lá, por exemplo, o bloco de tempo é 10 minutos. Se o bloco de tempo é de 10 minutos, o que a gente faz é, eu vou estudar agora 10 minutos, depois eu vou fazer um intervalo. Aqui, eu vou escrever aqui. Vou fazer um intervalo de 2 minutos. Faço um intervalo de 2 minutos. Não está na câmera. Aqui, 2 minutos. E aí eu volto. Faço uma leitura de 10 minutos. Leio por 10 minutos super focado, sem perder a concentração. Depois eu volto e faço o... Depois eu volto e faço 2 minutos de intervalo. Depois eu volto e faço 10 minutos de estudo, de leitura. Depois eu volto e faço o intervalo. Quantos blocos eu faço disso aqui? Eu faço a quantidade que eu quiser. Lembra que eu falei sobre isso na aula? A quantidade que eu quiser. A quantidade que eu quiser. Tudo vai depender do quanto tempo você tem. Você tem... Você tem o quê? 30 minutos para ler por dia? Lembra que a gente falou sobre o hábito agora há pouco? Você tem 30 minutos por dia? Então dá para fazer 2 blocos. Dá para fazer 2 blocos de tempo. Você lê uma vez, faz 2 minutos de intervalo, depois lê mais uma vez. Faz 2 blocos de 15 minutos. Ok? Ou seja, prepare o seu plano. O que você vai fazer? Decida o que você vai fazer. É uma das coisas mais importantes para que você mantenha um hábito de leitura. É a coisa fácil. Por que é fácil? Eu vou te ajudar a preparar um plano aqui. Ele é fácil por quê? Você pode falar. Eu vou ler todos os dias, olha só. Eu vou ler todos os dias, todo dia, por uma hora. Essa é uma hora. Olha o exemplo. Essa é uma hora. Vai ser dividida em, digamos, 4 blocos. 4 blocos de 15 minutos. Sem contar o intervalo. Sem contar os intervalos. Então eu vou ler durante 15 minutos, que é o meu bloco de tempo. Que é o tempo que eu consigo ficar focado. Que é o limite que eu vou atacar para que eu consiga ficar focado mais do que 15 minutos. Para mim ficar focado 20, 30 minutos. Eu vou atacar o meu limite. E aí eu vou atacar ele 4 vezes, lendo um livro que eu quero ou que eu preciso ler, durante 15 minutos. E aí eu vou ler 15 minutos. Vou fazer o intervalo de... Aí você pode decidir. Você testa a forma como eu vejo aqui. E depois você modifica para o que funciona melhor para você. Você faz o intervalo de 3 minutos. Depois do intervalo de 3 minutos, você lê mais 15 minutos. Ok? E vai ser tipo um bis... 4 vezes. Que é a quantidade de blocos. Aqui. E aí você faz isso 4 vezes. E faz isso... 7 dias por semana. Isso é um bloco. Isso é um planejamento. É um cronograma de estudo. Você faz isso por 7 dias. E você vê se o seu limite aumentou. Você vai lá, por exemplo, num domingo. Você testa se você consegue ficar concentrado durante os próximos 20 minutos. Aí digamos que você conseguiu. Digamos que você conseguiu ainda mais. Você conseguiu 25 minutos. Aí esse é o seu próprio próximo limite. E aí você vai lá e tira 5 minutinhos para fazer o seguinte. Então na próxima semana eu vou estudar 2 blocos. 2 blocos de tempo durante... E eu vou... Durante 25 minutos cada. 25... 20... Desculpa. Durante 25 minutos cada. E aí a cada 25 minutos eu vou fazer... O que? Eu vou fazer 5 minutos de intervalo. Que para quem conhece é o Pomodoro. É o Pomodoro. E aí eu vou fazer 5 minutos de intervalo. Depois eu volto e faço mais 25 minutos. O que dá uma hora que eu tenho por dia para estudar. Ok? E aí eu ataco o meu limite. Aí no domingo eu faço a mesma coisa novamente. Entende? É assim que você faz. Essa aqui é a última aula do curso. Eu só tenho a agradecer você por ter ficado aqui todo esse tempo. Muito obrigado por ter visto o curso. Vá lá na comunidade. Na comunidade do Facebook. Ou me chama lá no privado. Lá no WhatsApp. E faça suas dúvidas. Tire suas dúvidas. Eu vou responder. Você tem o curso para sempre. Você pode fazer. Quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser repetir. Escolha seus títulos. Pegue seus livros para ler. Teste o método na sua leitura a partir de hoje. Foi muito bom gravar esse curso. E eu espero que, de alguma forma, da melhor forma possível, você, a partir da leitura, consiga a melhor posição na sua carreira. Consiga ler os livros que você sempre quis ler. Consiga conhecer as pessoas através de livros. Quem não gostaria de sentar e tomar um café com o Gandhi. Ou ouvir um pouco mais sobre Buda. Ou saber como pensa um coach como o Tony Robbins. Entendeu? Isso a leitura nos permite fazer. Pegar as maiores mentes que já existiram. Aristóteles. Platão. E saber como eles pensaram. Saber como eles agiram. Saber suas opiniões. Saber se a gente concorda com esses gênios. Ok? Albert Einstein. E eu espero... Eu desejo tudo de bom para você nessa jornada de leitura e interpretação. Leitura acelerada. Ler um livro por semana. Eu tenho também um... Eu vou gravar... Muito obrigado por ter visto o curso. Participe da comunidade ativamente. Pergunte sempre as suas dúvidas. E até uma próxima oportunidade. Tchau.